Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações sobre as novidades que estão para chegar ao jogo. No jogo, né? Mas antes, já arrebenta o botão do like para que o vídeo seja jogado lá pra cima e você sabe, né? Só você pode fazer isso pela gente. Então não custa nada, é rapidinho, ajuda nós, vai lá, já clica no botão do like se você conhece o padrão de qualidade aqui do canal, tá bom? Caso não, você assiste inteiro e gostando, mete o like lá depois. Se ainda não foram inscritos no canal, seja muito bem-vindo também. Você, cara, já é um querido aqui. Se inscreva hoje e ative o sininho para não perder nenhuma informação, nenhum vídeo que a gente posta aqui, tudo bem? Pessoal, seguinte, depois dos últimos problemas que a Ubisoft teve com as atualizações de Valhalla, que, convenhamos, todas elas vieram com problemas, eles decidiram que os grandes patches de correções, de novidades, eles não seriam mais lançados de 4 em 4 semanas, mas sim de 5 em 5. Acontece que esse prazo ele já venceu faz uma ou duas semanas e não tivemos uma nova atualização conforme prometido. Eu, particularmente, achei bem estranho, mas fiquei na mocopa. No entanto, eu vi que alguns influenciadores da gringa, né? Questionaram bastante a empresa lá no Twitter, mas não tiveram respostas também. Essa semana, caras, essa semana, a conta PlayStation Game Size publicou que entrou no banco de dados uma nova atualização para o jogo, ainda sem data, mas com algumas informações, como, por exemplo, o tamanho, né? Aparentemente, o tamanho da última versão para a versão que vai entrar agora possui 3 GB de diferença entre elas, mas ainda não é possível confirmar exatamente o tamanho de cada atualização para as versões separadamente. Assim que sair, eu vou comentar lá no Twitter. Por isso, eu sempre falo aqui e repito, siga o Lil no Twitter, mano. O link tá na descrição, não custa nada, também é rapidinho. E você acaba recebendo as informações em primeira mão. Bom, fora isso aí, essa semana também apareceu uma nova categoria de troféus no jogo. Assim como na Ira dos Druidas, né? Os desafios de maestria apareceram primeiramente para o PlayStation 4. Nem mesmo no PS5 ainda tá lá. Pelo menos até o momento que esse vídeo tá sendo gravado, eu olhei lá e não tem nada pra mim, tá? Como podemos ver nessa imagem... Aliás, muito obrigado, viu, Maninho? Maninho Henrique, que compartilhou com a gente. Valeu, brother! Ó, é uma classe nova, né? De ser parada só para o novo evento que vai chegar. E que, caras, com isso, podemos dizer que claramente a novidade, ela foi vazada. Tô errado? Não há como dizer agora que não vai ser essa a próxima novidade no mundo de Valhalla e chegou outra vez antes de um anúncio oficial. Eu sei, é verdade. A gente sabia, sim, sobre o evento, que ele existia e que uma hora ia chegar. Mas não foi dito ainda quando, cara? Oficialmente, né? Não foi falado nada. Então, assim, agora tá na mão. Sabendo que no PlayStation 4 a nova categoria já apareceu, mano, tá aí. Esse é o próximo evento. Aí fica a pergunta, né? Seria essa a novidade que a Ubisoft iria mostrar sobre Valhalla no Ubisoft Forward? Se for, bom, já era, né? Porque a própria plataforma da Sony queimou o evento quanto a isso. Eu tenho comigo que sim, era uma das novidades. Se vamos ver outra coisa ou não, né? Só vamos saber no dia. Mas certamente vai ser anunciado, sim, a data oficial de quando vai chegar o desafio de maestria no jogo. E isso nos joga pra segunda pergunta, né? Seria terça-feira agora? Na minha opinião, sim. Uma vez que, caras, já estão atrasados com a entrega prometida do patch a cada cinco semanas. Aí junta essa categoria que apareceu no PlayStation 4. Velho, eu tenho praticamente certeza de que na próxima terça-feira, que é quando o jogo vira, né? Quando é feito todas as atualizações, vira a loja do Reda e tal. Cara, é o dia que a maestria vai chegar. Anotem aí, dia 15. Eu tenho praticamente certeza. Vamos esperar o Forward pra confirmar, mas, mano, não tem como não ser, tá ligado? Ao que parece, alguém vai chegar no assentamento, né? Sobre esse evento aí. Alguém vai chegar no assentamento e ensinar novos métodos de combate pra Eivor. Como vai ser isso? Que métodos são esses? Que treinamento é esse? Ninguém sabe. Mas relaxa que tá chegando, né? Eu ainda acho que junto disso, na Ubisoft Forward, eles vão apresentar um teaser, trailer, sei lá, da segunda DLC, pelo menos pra já deixar a galera feliz e no hype, né? Ou mostrar, quem sabe, pela primeira vez, a utilização da espada de uma única mão, que é algo que os jogadores têm pedido muito desde o lançamento. E eles já prometeram, né? Já falaram, já tá confirmado que está sendo feito, está sendo produzido, do zero, isso aí. E, mano, ninguém viu ainda. É claramente, pra mim, cara, isso aí tá mais que claro que vai chegar na segunda DLC. Mas quem sabe, não. E sei lá, mano, se os caras querem fazer uma surpresa e já nesse evento de maestria, já soca a espada lá pra galera poder apreciar e tal. E colocam, né, no Ubisoft Forward uma demonstração. Não sei, mano, não sei. O que vocês acham que eles vão inserir no Ubisoft Forward? Eu tinha comigo que seria algo como mostrar um evento de assentamento, que segundo lá os esquemas que os antigos vikings nórdicos, sei lá, seguiam, o próximo evento iria entrar agora nesse mês. E a de agora, eu acho que até o início do mês que vem, um negócio assim, mano. Mas, então, já era pra eles terem colocado isso no jogo. Então, minha aposta seria um evento de assentamento ou eles estarem mostrando... O que seria muito porco, né, mostrar só um evento de assentamento. Nossa, seria muito ruim, mas enfim. Evento de assentamento. O que mais? O teaser, né, da segunda DLC ou oficialização da terceira DLC rumorizada aí. Só que agora, com essa chegada dos troféus, né, eu já posso, meu, praticamente afirmar que uma das novidades é, sim, eles mostrarem como vai funcionar ou, pelo menos, um teaser dos desafios, né, de maestria. Aí, fora isso, eu acho que seria legal, sim, eles colocarem um teaser da segunda DLC ou, pelo menos, revelarem oficialmente qual o plano, né, pra Valhalla daqui pra frente. Porque, como a própria Ubisoft já anunciou que o jogo vai ser bem maior do que eles haviam planejado, né, não custa nada já mostrar pra galera qual é o roadmap deles, né, atual. Porque aquele antigo já não conta mais, né, aquele antigo mostrava só até, como última grande atualização do jogo, o Cerco de Paris. Só que tem todo esse lance aí de uma terceira DLC, Meteoro, não sei das quantas, eles já falaram que vão prolongar o jogo. Então, assim, eu acho que uma atualização do roadmap seria muito bem-vinda. E mostrar isso no evento, putz, eu ficaria feliz pra caramba. Galera, não se esqueça que, ó, no dia 12, né, que é o dia do evento, às 14 horas, nós estaremos aqui já esperando começar, é, no máximo, 14h30, tá? Se eu não me engano, o pré-show da Ubisoft vai começar às 15h, então é legal a gente estar no mínimo, né, meia hora antes já online pra trocar aquela ideia, beleza? Eu quero vocês comigo! Vamos ver isso junto, se emocionar junto, ou ficar puto junto, tá bom? Pessoal, peço pra vocês que deem uma olhadinha nos itens que nós estamos vendendo na nossa lojinha virtual, dá uma olhada lá, o link tá na descrição, gostando, adquira com a gente, tá? Também nos siga nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e no Instagram, pra participar de sorteios e conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau!